Música Durante o ramadão, os muçulmanos praticantes não comem nem bebem durante o dia. A refeição após o jejum chama-se iftar. Não é preciso ser muçulmano para comê-la. Estamos no Hotel Jumeiraz Amil Sarai para conhecer o primeiro chefe emiradense do mundo e provar o seu menu iftar. Daqui a pouco, a chamada para a oração da noite. O momento em que os muçulmanos praticantes que jejuaram o dia todo podem quebrar o jejum. Estamos com o chefe Moussabé e vamos conhecer alguns rituais. Música Por que razão que o jejum deve ser interrompido com o tâmaras? O profeta Maomé costumava fazê-lo quando rompeu o jejum e por isso nós fazemos-o também com tâmaras, leite fermentado ou água. Chefe, o que preparou para nós? Um prato tradicional, arroz real. Antigamente, há muitos anos, ninguém tinha possibilidades de comprá-lo, apenas os reis ou os ricos. Tem figa, do carne de vaca, arroz de açafrão, alimentos luxuosos. Preparei arroz com açafrão, fritei coflor, luz e grão. Preciso de misturar o sabor das cebolas com todos estes ingredientes. Coloco o arroz e algumas especiarias. Agora vou enfeitar o prato. Música Há uma palavra que devemos dizer? Dizemos bismillah. O que significa? Em nome de Allah. Use com arroz oriental. Use ao borrego. Primeiro a carne picada, a cebola, folhas de ouro, canela e cardamomo. Esta é a forma de cozinhar o arroz oriental. Vou tirar o osso e dourá-lo um pouco. Atenro, está a ver? Este é o famoso usí dos emirados. Música Só tenho espaço para beber um café. Temos também uma sobremesa árabe. Ok. Na cultura dos emirados, a cozinha é um domínio feminino, mas as coisas começam a mudar. Na nossa cultura, os homens não são autorizados a entrar na cozinha, mas agora há muitos chefes. Eu abri a porta a muitos homens. Música Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado por ter estado connosco.